Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e você está no canal Insane Sagaz, portanto se você não é inscrito se inscreva aqui, beleza? Se inscreva se quiser ou se gostar desse tipo de conteúdo aqui e se não for pedir demais, se quiser me seguir no Instagram que eu só posto no meu Instagram pessoal coisas minhas, eu não posto nada relacionado a esse canal aqui, beleza? E tem o Instagram também do Insane Sagaz, é só procurar no Instagram lá que você me acha. Coloca a hashtag Insane Sagaz no Instagram lá que você me acha, beleza? Algumas fotos estão marcadas dessa maneira. Na verdade eu não tenho visto, eu vejo diversas vezes, eu sou recomendado pelo YouTube, algumas inscritas me mandam coisas que elas viram falando a respeito de determinados temas que envolvem isso que eu vou falar, essa pessoa que eu vou falar aqui agora, que é uma das pessoas mais odiadas aqui da plataforma, por ela caluniar, difamar e inventar um monte de mentiras de diversas outras youtubers como Letícia Veloso, Dani Mendes, Gabi Magsã, entre outras aí. Algumas dessas que eu citei agora, em específico, vou ser bem sincero, eu não conheço, conheço por vídeo e já conversei algumas vezes no Instagram, foi só a Leia Veloso, tá? Foi só a Leia Veloso, não tietei, eu não pedi nada em troca, na verdade a única coisa que eu conversei com a Leia foi a respeito do Banco Inter, foi só isso. Mas aí depois também eu não consegui, eu consegui resolver esse problema, eu consegui resolver e eu nem depois pude agradecer a Leia, então é isso, né? A Letícia Veloso e a Leia Veloso e a irmã dela, elas moram aqui em Betim, próximo, não é tão próximo aqui de casa, mas é aqui em Betim, em Minas Gerais, deve ser, deve dar uns 15 quilômetros daqui de onde eu moro, beleza? Pra quem não sabe, eu moro próximo ao Atacada, onde a Letícia Veloso faz as compras dela, algumas compras dela lá, né? Enfim, eu tava, como eu disse, alguns inscritos, inscrita em específico, a Grazi, ela me mandou um link no Instagram a respeito de uma moça que fez uma resenha, né? Esses canais de resenha, eu fiz até um vídeo aqui pedindo desculpas da maioria dos canais de resenha, esses canais de resenha, eu tinha uma visão muito ruim desses canais, eu não gostava, por quê? Apareciam os lixos lá, igual o de Sonny Boulay, essa palita aí, esse outro lixo, e apareceu também a Gordinha Linda, infelizmente apareceu pra mim, né? Mas fazer o quê? A vida, nem tudo na vida são flores, então esse tipo de merda é recomendado pras outras pessoas. Em questão, a Grazi me mandou lá, eu vou falar o nome do canal aqui, até porque eu nem conhecia, é a Ritinha Góes, se eu não me engano. Deixa eu dar uma conferida aqui, ver se é a Ritinha Góes mesmo, eu vou estar falando pra você se realmente é a Ritinha Góes. É galera, realmente é a Ritinha Góes, então eu quero dar os créditos a essa moça que tem um canal de resenha, eu já falei diversas outras vezes aí, que canais de resenhas não me interessavam, mas o que eu quero dizer agora com isso, é o quê? Eu já me retratei, já pedi desculpas a todos os canais de resenha, até porque eu não briguei com nenhum deles, com nenhum deles, tá? Eu só tô pedindo desculpas porque eu acho que de certa forma eu generalizei. No canal da Ritinha Góes, aqui, eu não tenho como colocar o vídeo aqui agora, porque esse vídeo que nem é editado vai ser. Ela fala na questão em que a Mari Gil processa a Gordinha Linda. Pra quem não sabe quem que é a Gordinha Linda, nem pesquisa, porque você vai perder seu tempo. Não faz buscas de coisas da Deep Web aqui no YouTube, não. Porque a Gordinha Linda é um canal da Deep Web, é a Gordinha da Deep Web, né? Eu vou colocar aqui pra vocês terem... Poxa, olha a promoção, não, a propaganda. Desculpe, Ritinha, eu tive que pular a propaganda aqui. Sabe, galera, seja muito bem-vindo aqui no canal de Ritinha. Pode já agora deixar esse dedo no like, você que é novo aqui no canal, Deixa eu adiantar um pouquinho, né? Não é resenha, galera. Vai procurar pesquisar sobre resenha e sobre defamação, fofoca. O que é fofoca, o que é uma resenha. Então, o canal de lá é um canal de fofoca. Entendeu? Fofoca. Na verdade, Ritinha, eu acho que o canal dessa porqueira, dessa mulher, Essa vagabunda que tem lá do Ceará, Não é nem de fofoca, não. É canal de hater. Ela é uma hater. Pra você que não sabe o que é uma hater, O Fantástico fez uma matéria em específico falando o que é hater. Hater é uma pessoa que entra na internet Pra tentar, de certa forma, destruir a vida de outra pessoa ou de outras pessoas. Eu já fiz um vídeo aqui ontem falando a respeito da casinha da Edi. A Edi, ela sofreu um hater no Facebook Por causa de algum vídeo que ela mostrou na casa dela. E diferente... E diferente não. A Gordinha Linda, ela não é diferente disso. A Gordinha Linda é um hater da testa grande que tá no YouTube. Entendeu? É a Gordinha Testuda. Nossa, eu tô rindo disso, meu Deus. Enfim. Então é isso. Eu, até onde eu sei, essa Mari Gil, não conheço. A Mari Gil, ela tem o formato de vídeo igual o da Letícia Veloso, né? Eu já cansei. Falei um milhão de vezes da Letícia Veloso aqui. Então, assim, esses canais de dia a dia dessas donas de casa, Eu percebi que as thumbnails são quase todas a mesma coisa. É aquele formato janela. Eu não sei nem se... É um quadrado que elas colocam vários trechos do vídeo na thumbnail, né? Isso ali é... Eu acho que até o atrativo desse tipo de canal é assim. E como o meu canal é de opinião, às vezes eu coloco umas também meio agressivas. É um canal... Os canais de opinião são os canais mais atacados no YouTube também. Por simplesmente a gente ser sincero, opinar com sinceridade, com agressividade, algumas vezes, Em determinados assuntos, determinados canais. Então, é mais ou menos assim. Então, existem canais de esquerda, existem canais de direita. Existe canal de tudo, que opinam de tudo. De esquerda, de direita, bolsonarista, petista. Acho que canal petista, eu não sei se tem. Mas enfim, galera. Até onde eu sei, essa Mari Gil, ela está processando a tosquinha linda, né? A coisa cebosa. Mas eu não posso revelar informações aqui, porque é de sigilo. É de sigilo do canal dessa Mari Gil. Eu fui pesquisar a respeito lá no canal da Mari Gil, eu não vi nada a respeito. Eu não sigo ela no Instagram, então não tem como eu ver. Eu não vou entrar no Instagram para ver isso, porque senão eu acabo também trazendo fofoca aqui para o canal, que é uma coisa que eu não quero. Eu não quero que você vire um canal de fofoca isso aqui. Enfim. A Mari Gil aí, ela vai encontrar um milhão, um milhão de provas contra a Gordinha Linda. Ela vai encontrar e tem mais de um milhão de provas. Ela está processando a Gordinha Linda, se eu não me engano, foi por causa de uma marca, alguma coisa relacionada a uma marca. Eu vou colocar aqui agora para a Ritinha Góes falar para vocês. Boa noite, eu fiquei assim, hum, acho que a Ritinha Góes fala que nesse processo ela não é ré, não é ré, não é ré, não é ré, e sim ela é autora desse processo aí, e que esta pessoa vai sim receber a notificação, porque... Para ajudar no canal dela engajar. Demorou para poder achar, porque a pessoa se mudou 15 vezes, é Ritinha Góes, 15 vezes. Caraca, hein? Já fez até sociedade com o caminhão da mudança. Ele tinha, é, deve ter o frete aí já, né? Ih, 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 ih. Aí falou que mudou 15 vezes, mas de fato agora sim conseguiu localizar a pessoa. Falou que tem até o endereço lá do marido do trabalho, tem endereço... Só não tem CPF, não tem nada dessas coisas não. Mas o endereço do marido, ela falou que ela tem lá do trabalho. Aí Mari Gil falou, galera, que agora o negócio vai, né? Vai pra frente mesmo. Por quê? Porque, cara, pelo que eu entendi, Mari Gil falou que vai abrir um vídeo contando a respeito desses assuntos aí, né? Envolvendo essa publicidade que ela tinha, essa parceria, né? Que ela se decepcionou muito. Igual eu falo, galera, eu não sei o motivo do rompimento da parceria dela com essa empresa, mas ela ficou muito simples. Eu não quero estender isso aqui pra não ficar um vídeo tão longo e nem maçante demais. Mas a Ritinha Góes, se vocês quiserem dar uma visitada no canal dela, vocês vão ter as melhores informações a respeito desse processo. Eu não quero estar falando muito a respeito também da Gordinha Linda em relacionado a isso não. A Gordinha Linda, igual eu já disse, ela é uma hater. Ela não passa nada mais, nada menos do que uma vagabunda de uma hater. Beleza? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like pra ajudar na divulgação. E a próxima processada, talvez aí, por causa de coisas que tem muitas provas que o Vanderlei do canal Brasil Portugal Oficial tem feito, vocês vão achar lá que é a palitas, beleza? Um abraço do Léo em Santos Agas. Valeu, falou e até mais.